1, 2, 1, 2, 3 Tente dizer de novo a tão cedo Por isso a novidade tem prazer e medo E confia no feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste Que seja por dia e não no interior Que você descubra que frio é bom Mas que rir de muda e desespero Eu vejo que você tenha a pena E quando estiver descansado Vai lá Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em mim você possa confiar E que tenha até inimigos Pra você não deixar de lidar Quando você fica triste Que seja por dia e não no ano inteiro Que você descubra que frio é bom Mas que rir de tudo é desespero Mas desejo que você tenha a pena Me amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo Que você tem dinheiro Pois eu preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo Que você tenha a pena Que você tenha a pena Que você tenha a pena E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Eu te desejo Que você tenha a pena E quando estiver bem cansado E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar